Oi gente, tudo bem? Eu nem te conto que no vídeo de hoje eu vim falar sobre aquele projeto que eu tinha falado na comunidade aqui do YouTube que eu ia trazer um vídeo explicando pra vocês sobre o que se tratava. Não é novidade pra nenhum, porque lá eu deixo claramente que se trata de um ateliê, só não deixei especificado que tipo de ateliê, com que tipo de material, de produto eu gostaria de estar trabalhando. Então gente, aqui nesse vídeo eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre esse meu novo empreendimento. Então gente, eu anotei algumas coisinhas nesse caderninho aqui pra não tá esquecendo, que são coisas básicas pra mim falar e explicar pra vocês sobre esse projeto. A primeira coisa que eu vou esclarecer é que se trata de um ateliê, e a segunda coisa é que tipo de ateliê. Bom, primeiramente gente, eu tinha pensado em trabalhar com personalizados de papel, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, mas depois, por dois motivos, eu desisti dessa ideia. O primeiro motivo gente, é porque eu descobri que eu gosto mais de fazer os personalizados como um hobby pra mim, e não de encomenda pros outros. E o segundo motivo é que eu não tinha condições de investir em uma silhuete nesse momento. E eu sei gente, que por mais que a gente faça as caixinhas super bem feitas na mão, nunca fica igual cortada na máquina. E hoje em dia a clientela é bem exigente. Então assim, pra fazer um produto que depois só viesse da reclamação pra mim, eu optei por não tá trabalhando com isso, tá? Eu não teria condições de comprar agora uma máquina dessa, e aí eu pensei em outro tipo de produto. Não tenho nada contra as tesouretes, afinal de contas eu sou uma tesouretes, eu não me importo com isso gente, mas eu tô falando em nível profissional, porque vocês sabem o quanto as pessoas são maldosas em comentários. Vocês podem ver pelos vídeos, talvez você tenha passado por essa experiência, ou uma colega aqui no YouTube que você assistiu, as pessoas comentam, elas são maldosas mesmo, elas gostam de falar mal. E aí assim, pra evitar alguma coisa, tenho medo de que se eu tivesse investido nessa área, não desse certo por isso, tá? Por conta de não ter a máquina. E como eu falei, o segundo motivo, eu descobri que eu gosto de fazer isso muito mais de forma pessoal, ou pra minha família, ou quando uma amiga muito próxima me impede também. Eu já recebi algumas encomendas, já fiz várias vezes, e a sua amiga também não se importa de saber que as caixinhas são cortadas à mão, são todas feitas manualmente, então eu também não me incomodo de fazer. Então Glaucia, se você não vai trabalhar com a papelaria personalizada, qual é a sua ideia? Bom, gente, então a minha ideia principal é trabalhar com presentes personalizáveis, com presentes educativos, com coisas artesanais, esse tipo de coisa. A minha prioridade é trabalhar com a parte de MDF, tá? Então com quadrinhos, com caixas de MDF, com alguns kits, kits pra criança, kits pra adulto, adolescente, essas coisas assim. E aí, essa é a minha ideia principal. Vocês não vão entender muito bem agora, eu acho, porque assim falando, parece que a ideia tá solta, mas eu já tenho a ideia bem amarradinha na minha cabeça. Então eu respondi o que é, mais ou menos, esse meu projeto. O segundo porquê? Porque, gente, assim como muitos de vocês aqui no YouTube, que tem esse desejo, né, que já conseguiu realizar, outras que estão aí em planejamento, de trabalhar de alguma forma, trabalhar pra você em casa, com esse tipo de trabalho, de artesanato, de confeitaria, alguma coisa que você possa fazer dentro da sua casa. Então, assim, assim como vocês, eu também tenho esse sonho, só que também tem a dificuldade financeira, porque é caro pra investir no início, gente, é sim. E quando você não tem nenhum dinheiro guardado, a coisa se torna um pouquinho mais difícil. A gente tenta, né, junta um pouquinho daqui, um pouquinho dali, pra ver se a gente consegue. Então, eu explicado pra vocês o motivo, né, do que que eu quero começar, o porquê. Então, vamos lá falar em si, né, desse projeto. Gente, quando eu fui escolher o nome, eu coloquei, fiz uma listinha no caderno, e coloquei vários nomes de sugestões pra eu tentar escolher. Mas eu optei por escolher o nome singularidade. Tem que olhar no dicionário, né, o significado da palavra singularidade, e eu acho que casa muito bem com o tipo de projeto, né, que eu tenho em mente. E aí, ó, eu imprimi aqui pra vocês verem, né, a logo, a arte. Eu fiz várias artes, gente, isso aqui é só uma delas, né, isso aqui é um stories pra colocar no Instagram, que eu já fiz, já preparei, deixei tudo guardadinho. Mas eu imprimi, porque pra ficar a capa da minha pastinha, onde eu guardo vários documentos relativos a isso aqui. Então, ó, singularidade é um substantivo feminino. Qualidade ou propriedade do que é singular, ato dito ou coisa singular. É bem na pegada do que eu quero fazer, coisa artesanal. Porque vocês sabem, gente, que o artesanato, ele é uma peça única. Você tá trabalhando, não tá trabalhando com uma máquina, né, que copia tudo igualmente. Por mais que você faça duas, três peças da mesma, sempre vai ter uma diferença. Seja milimetricamente na colagem de algo, na cor, né, mas sempre vai ser algo único. Então, eu acho que isso casa muito bem com essa ideia de ser singular, tá? Então, eu coloquei o nome Singularidades Ateliê. A logo, gente, eu fiz a logo pelo Canva, né? Eu não uso o aplicativo do celular, eu uso o site do Canva no computador. E eu uso bastante ele desde o ano passado. Então, as capas de miniatura dos meus vídeos do YouTube eu faço por lá. Antes eu fazia pelo Photoscape, né? Mas aí eu tinha que reduzir o tamanho pra que coubesse, né, dentro, pra ficar certinho no YouTube. Que, se eu não me engano, a altura é 600, a largura é 600 por 360 de altura, alguma coisa assim. E lá, no Canva, você já escolhe a opção miniatura do YouTube e eles já fazem no tamanho certinho. Então, eu uso o Canva pra tudo. Eu descobri o Canva há uns quatro anos. Quando eu entrei na universidade, a gente tinha uma professora que ensinou a gente, né, a usar o Canva. Porque essa coisa do jornalismo usa bastante pra fazer artes, essas coisas. E aí, depois, ano passado, quando eu estava no meu estágio, a moça lá da empresa usava bastante. E ela não começou a me incentivar a usar. E aí, desde o ano passado, eu uso. Então, eu usei ele pra fazer a minha logo, né? Essa logo tem lá, é uma logo grátis. Porque ele oferece algumas coisas grátis e algumas coisas são pagas. As que tem a coroinha são pagas. Mas tem bastante opção grátis também. E você pode trazer em PNG, em imagens, né, em JPEG, qualquer coisa. E jogar dentro do Canva e montar o seu, tá? Então, esse aqui, eu peguei essa parte aqui. Ela já era montada, né? Essa aqui já é essa flor com o nomezinho. Mas isso aqui, já é uma montagem que eu fiz lá, né? Com alguns ícones que você encontra na página. Então, ficou assim, gente. Eu escolhi fundo branco porque eu acho que é melhor pra trabalhar. Pra imprimir as etiquetas. Imprimir adesivos. Essas coisas, né? Que eu vou precisar no dia a dia pra estar movimentando esse projeto. Então, eu queria que o fundo fosse branco. Além do mais, eu acho lindo o fundo branco. Eu acho bem clean, assim. E as cores que eu escolhi, né? Eu escolhi o amarelo porque é a minha cor favorita. Eu escolhi o rosa porque eu também adoro rosa. O cinza, né? E o branco. O verdinho é por conta da folha, né? Mas ele não faz parte das cores primárias do meu projeto. É só o amarelo, o rosa e o cinza. Bom, agora vamos falar sobre os produtos, né? Gente, a parte de insumos, né? De materiais pra trabalhar. Eu fiz uma compra, tá? Uma comprinha. E essa comprinha, ela tá pra chegar, né? Chegou algumas coisas. Como eu falei pra vocês. Ontem, há dois dias atrás, né? Passei dois dias na sessão de fotos da formatura. E no primeiro dia, acho que foi no dia 29, na sexta. Chegou umas coisinhas, tá? Duas caixinhas. Chegou quatro, na verdade. Mas só duas é pra esse projeto. E aí, assim, eu não vou mostrar nada pra vocês agora, tá? Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho do desenvolvimento desse trabalho. Porque eu tô pra receber várias caixas. Eu acho que foram 24 compras que eu fiz no Shop. E já tá tudo, quase todos já estão com entrega prevista já pra entre essa semana e a outra. Então, vou deixar juntar e mostro tudo em outro vídeo. Então, vamos falar sobre fornecedores. Então, quando eu comecei, gente, a pensar no que eu queria fazer, eu também comecei a pesquisar fornecedores. Então, já tem uns três meses aí que eu acesso vários sites, que eu simulo compras no carrinho, vejo questão de frete, de produto, preço, essas coisas. Eu moro no Nordeste. E como muitas outras pessoas que moram aqui, sabem que o frete pra aqui fica muito caro. Então, gente, o grande problema era esse. Eu fiz vários orçamentos do Mercado Livre. Só que o frete do Mercado Livre, ultimamente, ele está bastante caro. Eu acho que o frete mais barato pra aqui, pra minha cidade, fica em torno de R$39,00 por aí. E daí, só subindo, tá? Então, eu fui atrás de outras opções que pudessem sair mais em conta. Até porque, gente, enquanto mais caro eu pagar, mais a minha mercadoria também vai precisar ser repassada esses valores elevados. Então, assim, não compensaria depois pra vender pro meu cliente. Então, eu descobri o Shopping. Eu já sabia, mas nunca tinha feito compras lá. Mas o site do Shopping, ou Shopping, não sei como as pessoas falam, né? Cada um fala de um jeito, eu falo Shopping. Mas eu acho ele muito interessante pra comprar. Porque, inclusive, aqui pro Nordeste, o frete sai muito mais barato do que o Mercado Livre, gente. Então, todas as comprinhas que eu fiz foi pelo Shopping. E eu consegui frete grátis em todas elas. Porque eu tenho o apartamento aqui na capital, né? Que é onde estudo. Então, o frete vem grátis pra cá. Pra cidade da minha mãe, no interior, eu pago cerca de R$18,90 no frete. Ainda assim, compensa em relação ao frete do Mercado Livre. Mas como eu posso estar enviando pra cá, né? Melhor ainda, porque o frete sai grátis. Pelo que eu entendi, se você é do Nordeste, comprar também de vendedores do Nordeste, o frete também sai grátis. Mesmo pro interior, tá? Mas, enfim, gente. Como eu falei pra vocês. Eu comprei coisas de MDF. Comprei pé fotográfico. Comprei várias chapas de MDF. Caixas de MDF. Comprei folha de imã. Calendários. Então, eu comprei um monte de coisa, gente. Assim, pra começar a produzir algumas coisas, né? Alguns objetos. Quando chegar, como eu falei pra vocês, eu venho e mostro, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre a questão de vendas. Como eu pretendo fazer essas vendas, né? A princípio, gente, eu quero montar uma lojinha no Instagram. E essa lojinha, por enquanto, vai ser mais pra fazer entrega local, tá? Na região, região metropolitana, região lá da cidade que eu moro lá da minha mãe. Então, assim, vai ficar muito mais local. Até porque eu não sei como funciona. Enviar pelo correio, essas coisas. Eu não entendo nada disso. Teria que pesquisar, tá? Mas, a princípio, a ideia é essa. É vender por aqui mesmo. E é montar uma lojinha pronta entrega. Aceitarei encomendas? Sim, né? Então, se alguém me encomendar algo específico de um tema ou outro, assim, né? Nas possibilidades de atender, eu farei. Só que eu quero muito montar o meu mostruário, né? E colocar lá já pronto entrega. Porque se a pessoa pedir, ela tá recebendo aquele produto que ela tá vendo na foto. Então, vai ser entrega imediata. Quero muito trabalhar com essa coisa também da cultura geek. Que é uma coisa que eu acho que tá em expansão, né? Que muita gente gosta. Com desenhos animados. Então, eu vou trazer um pouquinho desse lado da festa, né? De coisa de festa. Mas pra presente, tá? Não pra um personalizado. Mas pra presentes. Fazer alguns jogos educativos. Alguns livros sensoriais com o feltro. Então, eu tenho várias ideias, gente. É claro que eu não vou conseguir pôr em prática tudo de uma vez. Porque, como eu falei, vão ser coisas que vão ser construídas, né? Manualmente. E também porque eu não posso comprar tudo imediatamente. Além do shopping, eu pesquisei também coisas em dois sites que vendem produtos de MDF. Vende outros tipos de produtos também pra artesanato. Que é o site do Palácio das Festas e o da Mansão das Festas. Gente, qual a diferença que eu vi? Eu vi que o Palácio das Festas, ele tem um preço mais acessível. Mas ele tem menos variedade de produto. Enquanto que o Mansão das Festas, eu achei... O preço dele é um pouquinho mais elevado. Mas ele tem uma variedade imensa de coisas que eu quero, né? Pra produzir as minhas peças. Então, assim. Eu vou comprar um pouco nos dois. Além de sites como a gente já tá acostumado aqui. Que é o Daqui Pra Ali. O Daiane Shopping das Festas. O JM Embalagens. Algumas coisas. Eu vou ver o que eu vou precisar. E eu vou comprar também, né? Nesses sites pra construir esses meus brindes. Esses presentes. Esses kits, tá? Então, gente. A ideia é essa. Eu vim dividir um pouco com vocês, tá? Sobre esse passo que eu tô querendo dar. Eu espero muito que dê certo. Confesso pra vocês que eu tenho aquele medinho, né? De começo. Aquele medo de iniciante. Mas eu quero muito que dê certo. Então, eu vim contar essa experiência pra vocês. Pra você também. Que tá aí, né? Do outro lado. Que tá me assistindo. E que tem muita vontade de realizar um tipo de sonho assim. Gente, a dica que eu dou é que você pesquisa, né? O que é que você sabe fazer? Você... É bom pra fazer personalizados? É bom pra fazer bijuteria, doces, salgados, tá? Você faz crochê? O que é que você faz? As coisas que você faz. Tem clientela? Tem pessoas que se interessa pelo teu trabalho? Então, assim. Começa a fazer um mossoário, né? Começa a fotografar as peças. Começa a fazer uma boa propaganda, né? Então, assim. São conselhos básicos, né? Que você escuta já de várias outras pessoas mais experientes. De outras coisas da vida que você traz também pra esse mundo. E que eu acredito que dá super certo. Então, é mais nesse sentido, tá? De contar um pouquinho dessa minha experiência. E também, né? De compartilhar pra quem tem vontade. Também de ter, de fazer algo desse tipo. Como uma forma de incentivo, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau!